Para quem não sabe o que é o papel do RH, na origem, vamos começar, é cuidar da folha, o que é o RH? Na época não era nem RH, eu acho que era departamento pessoal. Departamento pessoal, mas esse é o ponto, cada um que está assistindo a gente hoje pode estar tendo uma noção diferente, porque tem uma perspectiva de, ah, o RH é quem paga a conta. Sim, sim, muita gente confunde. Às vezes não é isso. Então o que é o RH? O que deveria ser o RH? É, primeiro a gente tem que diferenciar o DP, o departamento pessoal, de RH, porque é uma confusão que os empreendedores fazem muito. Inclusive eles costumam colocar a mesma pessoa para cuidar das duas coisas, que é um erro, cara. O perfil é totalmente diferente. Eu não serviria para DP de forma nenhuma. Então você tem dentro do departamento pessoal toda a parte burocrática, vamos dizer assim. Da baixa na carteira. É, contratar, da baixa na carteira, toda a documentação. Férias, tudo isso está sob o depagamento, às vezes uniforme, né? Toda a parte burocrática e documental, vamos dizer assim, ela está, deveria estar sob a guarda do DP, departamento pessoal. E aí por que eu falo que é diferente? Porque imagina, uma pessoa para fazer isso, cara, tem que ser uma pessoa mais sistemática, mais organizada e consiga uma rotina maior, certo? Essa é a pessoa para o DP, cara, que funciona muito bem. Agora... Que é a grande maioria do Brasil, se você precisa tirar grandes empresas e médias empresas, a grande maioria do Brasil tem alguém para cuidar de pessoal, não de gente. Não de gente, não de... O que eu costumo diferenciar é porque o primeiro RH cuida do comportamento das pessoas, entende? Então, enquanto o DP cuida da documentação das pessoas, ou menos assim, porque também está falando de pessoas, não de gente estar. Seu salário também é importante, entendeu? Caio no dia certo, calcular certo também é uma parte da sua vida. Antecipado melhor ainda. Mas a parte relacionada ao comportamento das pessoas, é o RH que vai cuidar disso, vai gerenciar isso, mas não é o único responsável. Porque o RH vai ser um apoio, né, cara? Mas para mim, assim, a gestão de pessoas acontece com o gestor, com o líder. São gestores, ou foram também gestores em outras empresas, para mim assim, o gerente lá de equipe é o cara que é dono do RH. Porque não tem jeito, especialmente em grandes empresas, mas também em médias, tá? Quando eu estou falando de pequenas empresas, é o dono da empresa, ele que é o RH. No sentido, assim, mais restrito possível. De cultura. É, cara, é o cara que é o dono desse dia a dia, entendeu? O que o profissional de RH, que é o meu caso, faz? É dar suporte para esse gestor, para esse empreendedor, ou para esse gestor de equipe, quando eu estou falando de uma grande empresa. Quando eu estou falando de suporte, eu estou falando de dar ferramentas, eu estou falando de ajudar, de dar até mentoria mesmo. Esse, para mim, é o papel do RH enquanto área, enquanto setor, entendeu? É apoiar o gestor que está lá na ponta a fazer a melhor gestão de pessoas. A melhor gestão da sua equipe, do comportamento da sua equipe. Bom, aí entra um desafio muito grande, porque, você falou, né, não existe essa cultura no Brasil. Se a gente for falar de grandes empresas, talvez isso ainda exista mais. Em algumas, não são todas também, né, a gente sabe disso. Mas em algumas, existe uma cultura bem consolidada de um RH que está ali com o gestor. Mas essa não é a realidade da massa de trabalhadores do Brasil, vamos dizer assim. É verdade, hein. É verdade, né?